Alô, 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 fala comigo rapaziada que tá assistindo o meu canal mais um vídeo, mais uma vez Eu digo nem que é um entretenimento, é um aviso, tá? Faça com um pedido, esses lugares tem que acabar Tema do vídeo de hoje é 7 lugares para morrer antes de ir Não compareçam a esses lugares Mas antes de mais nada, Jotaro, é só a cara, né? Vamos descer aqui, vamos se inscrever, vamos deixar o like Comenta qual lugar vocês acham que faltou colocar aqui, pode ser? No final do vídeo vocês fazem isso, vamos continuar então, tá? Vou dar essa colher de chá, assiste o vídeo e no final tu comenta que lugar que eu deixei de colocar Lembrando, são 7 lugares para morrer antes de ir RJ Depois a gente faz aí pensando no resto do mundo Primeiro vamos falar da capital do planeta, que é o Rio de Janeiro, que é o melhor lugar do mundo, entendeu? Mas também tem seus lugares ruins, 7 lugares para você morrer antes de ir Desculpa já começar na baixaria, mas eu sei que é um lugar que não há quem discorde Eu tô falando aqui e eu sei que todo mundo vai me apoiar Quem conhece e quem não conhece Quem conhece principalmente E quem não conhece vai ter a certeza agora aqui Olha só Vem comigo Quem discordar, pô, que que é isso? Esse lugar é horroroso Felina Show Ó, já aparecem algumas coisas aqui no Google Ó, tá vendo, ó Ele nasceu, tá até no Google, filho Ele abre, olha aí, ó Abriu uma da tarde Mas é uma merda, ó Tá aqui o endereço, as paradinhas Ó Vamos ver aqui no Google onde que é esse lugar Que isso, cara Um dinoss... Não, mano Aqui, ó Isso aqui que eu quero, ó Ó, é aqui, galera Aqui, ó Aqui é a fachada Tá ligado? De dia... Aqui tá de dia, mano De dia até parece um pouquinho mais legal Mas, pô... Só pela entrada, né, meu parceiro Ó Entrada é franca, meu parceiro Então, assim Eu já não imagino que é a melhor coisa do mundo, né, meu parceiro Mano É um lugar muito feio Muito ruim Não sei porque Na real me contaram Enfim Claro Eu não teria coragem de ir lá Mas Só pelo que me contaram Eu já disse pra vocês Não vão também, mano Morre onde ir Que é melhor Entrada franca E chegar lá tem um valorzinho Então, tipo É isso Aqui na... Aqui é Madureira Madureira é... Lugar de cria, né? Mas, pô... Felina Show Não tem como Meu Deus do céu Segundo lugar pra morrer Antes de ir Arcos da Lapa Meu parceiro, olha só Assim Olhando aqui Lindo Bonito Ó Mas agora já começa a ver a realidade Já começa a ver a realidade, ó Arcos da Lapa é isso Ó Só que um pouquinho mais sujo Essas fotos ainda estão bonitas, meu parceiro Arcos da Lapa está uma sujeira Que vocês não têm noção Se você quer matar alguém Ou mamar alguém Aí tu vai pros arcos Mas pra viver não dá Pra viver assim Ah, vou viver Não Arcos da Lapa tá horrível Horrível Madureira tá melhor Menos no Felina Show Quer zoar? Tomar um gelo? Não vai pros arcos Não tá dando Tá horrível Lugar feio 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 Tá entendendo? Tá lá pra não tem como Não tá dando mais Já foi É bom pra tu passar de dia Tirar uma foto Mas assim Presta atenção em volta Tá de The Walking Dead Naquele lugar Tem uns lugares maneiros ali em volta Porque assim O circo voador Tem o O O O O A fundição Tem que é maneiro É pá Tem uns eventos legais Tem umas casas de show maneiras, mano Mas pra ficar nos arcos Não tem como mais É mais um lugar pra você morrer Antes de ir Terceiro lugar pra morrer Antes de ir Moreta da Urca Que lugar zoado, mano Eu não aguento não, mano Moreta da Urca É um lugarzinho legal Pra tu ter um date Seria Se não tivesse aquela Playboyzada safada Fumando vape Pelo cigarro eletrônico Estranho, escroto Ouvindo Orochi Na JBL E rato e barata Tá maluco Moreta da Urca Não tem como não Tu vai pra um lugar de playboy Pra ficar do lado de rato e barata Meu parceiro Ah, eu fico no Valão Aqui na favela mesmo Tá de sacanagem Mano, Moreta da Urca Tá Tilt Tilt Só playboyzão Chatão Ouvindo Orochi Balão, balão Orochi é brabo, porra Mas esses caras ouvindo Não tem como, porra Olha só Ó o ambiente, cara Olha a galera Que fica aqui, cara Como não? Tem como Ó, ó Tu acha que esse pastelzinho aqui Foi quanto? Não tem como Não fico lá Não fico Morre antes de ir Ó, outro lugar pra morrer Antes de ir Grumaria Grumaria é Tilt Tilt Vem aqui Te vendi essa imagem Que linda Pra... Mas tu chega lá Tu não sabe se é praia normal Se é praia de nudismo Que vai jogar Levar pra transar Ficar geral peladão Tá ligado? Na tua cara Às vezes tu vai com a criança Tu vai com a família Tu vai com a tua avó Com a tua tia Tão tamanho Não dá Não dá pra tu levar Uns parentes, porra Tem que ir pra botar pra fuder Se tu for pra botar pra fuder Até tiro da lista Botar aqui com asterisco Grumaria Porque pode ser legal Mas Maior parte do tempo Não é não É, ó Porra, tá maluco Prazer a gourmezinha Do caralho Não, tem como não Eu, eu, eu Fico puto Os caras não decidem O que que é, mano Ou é ou não é, mano Descaliza nessa porra Então, porra Quer que eu fique lá Boladão lá Dá um dinheiro Bota um dinheiro no meu bolso Que eu fico lá Descalizando Puta, pê lá não Bota essa roupa aí, rapá Tá maluco Que bagunça eu não aguento Eu não gosto de bagunça Ó, lugar pra morrer Antes de dia Dias Ferreira Lá no Leblon É tipo um São Salvador Que também é outro lugar Que eu Não tá aqui nessa lista De hoje Mas vou botar Qualquer dia Vou fazer de novo Mano É bom pra quem Tá sem telefone Se vier sem Tu arruma um lá Tá ligado Agora Quero dar um rolê Ah, não tem como Só playboy Ó Não tem como, mano Bagulho chute Vai lá tomar Cervejinha de 600ml 27 reais Ah Não aguento Eu não aguento Eu fico puro É um lugar pra morrer Antes de ir Já começa aqui no Leblon Só tem gente otária Lá não Ah, não dá não Dias Ferreira Não tem como não Não vai lá Que é estresse Bora Outro lugar pra morrer Antes de ir Isso aqui ninguém Vai discordar É o Legário Na Ciel Rio de Janeiro Lá no Recreio Nunca vi um lugar Com tanta droga Fora de favela Mano Lá é pica Tu é playboy É pobre É rico Normalmente só os playboy Tá gastando Porque lá é carinho Também Lá os cara Acham que tá na zona sul Entendeu Tem esse problema Mas meu parceiro Lá ó Tá lotado E se a pasta Passa do teu lado Se tu tiver fumando Tá fumando errado A gente tem que ser baseado Por lá é tranquilo Rapaz Olha que é legal Vai pra lá mesmo Tô te falando aí Pelo que me disseram Isso daqui Dá uma cadeia Me chamar pra dizer Pô Não vi nada hein galera Não sei de nada Moro em Guadalupe Longe Tem nada a ver não Mas Pode ir lá e denunciar Informações Um passarinho verde Contou Bagulho lá Rapaziada 70 Bagulho lá é frenético Rapaziada Eu acho que tá no baile Por isso que eu falo Não vai Porque é pra playboy Também não é pra todo mundo não De repente ali Se tu for na esquina errada Com o cara errado Da cor errada Tu toma o tapão filho Pra fechar né O sétimo lugar pra morrer Antes de ir Na minha opinião Bloco da favorita Pô Na moral Tem como não É a galera do Dias Ferreira Da Olegaro Não Junta todo mundo E espreme ali na praia É o bloco da favorita Não tem como É horrível Samba mal tocado Não tem como Ai Pô Não É pra morrer Antes de ir Zoado demais Pô Vou pra valquere Pô É um bloco Bom Vai pra valquere Samba de raiz Bagulho de cria mesmo Madureira Tá Mano Bloco da favorita É horroroso Do respeito Eu não curto Não curto Falando aqui Opiniões bem pessoais Mesmo Pra mim assim Prefiro morrer Antes de ir Mas também iria Tá ligado Aqui das contas Mano Né Se você gostou Desse show Desse episódio Aí Sete lugares Pra você morrer Antes de ir Essas dicas Que eu tô dando Aqui pra vocês Deixa o like Se inscreve Comenta aí Vambora Vamo que vamo Tá postando conteúdo Semanalmente aí Pelo menos Os dois vídeos Aqui no canal E vamo que vamo Até a próxima galera Valeu Tchau Tchau